Música Ainda me lembro com clareza O que manhinha me ensinou Boa tarde, eu sou Salete, a mãe de Ana Corina. Estou aqui para apresentar um bolo em homenagem à minha filha. É um bolo que se chama Grudy, mas para a família ele se chama o bolo da Cocó. É feito de goma de tapioca. Música Primeiro a gente coloca o coco ralado, bem fininho E com muito cuidado para não pegar a parte preta do coco. Aqui adiciona o açúcar. Duas xícaras de açúcar para dois cocos ralados. Aí com a mão a gente vai unindo. Música A Ana Corina nunca fez, ela adora, mas todo mundo fica esperando que eu faça ele. Porque eu só faço uma vez no ano. Eu só faço em São Paulo também. A Ana Corina era o bebê mais lindo do mundo. Desde que nasceu, que era maravilhosa. Era de... Todo mundo passava na rua, no carrinho, parava para olhar para ela, achava o olhinho dela lindo. A ponto do irmão sentia ciúme dos olhinhos dela. Mas foi crescendo, crescendo, sempre bonitinha. E uma criança assim, muito meiga, muito amorosa. É uma filha espetacular. Música Minha mãe era muito habilidosa. Era uma cozinheira de monxia, né? Ela louca por isso, para fazer isso aqui. Olha, ela depois perdeu a vista. Eu era quem botar, colocava todos os ingredientes, mas ela que machucava o bolso. Ela não deixava ninguém. Então, está na hora de colocar a goma. É um quilo de goma de tapioca. Música Olha aqui a massa como está. Eu ainda vou amassar mais um pouquinho, porque eu quero que fique uma calda mesmo, bem leve, para poder depois colocar o restante dos ingredientes. Aí vai dar uma pausazinha, enquanto eu amasso e depois a gente volta. Música Ana Corina fazia fono. E quando chegou um determinado, já quase no finzinho do curso, ela chegou para mim e disse, mãe, eu não quero mais fazer fono. Quase me mata, né? Eu digo, filho, pelo amor de Deus, não tranque não. Você continua, faltou tão pouquinho. Ela disse, não, eu já tranquei, já joguei a chave fora. Eu quero fazer outra coisa. Eu disse, o que? Ela disse, depois eu conto. Eu já trabalhava com doce. Quando ela, depois de uns oito dias, mais ou menos, que ela deixou a faculdade, ela entrou na cozinha e disse, mãe, posso lhe ajudar? Eu disse, pode, filha. Ela começou ajudando, ajudando. Uns três dias, ela disse, mãe, eu quero fazer doce. Eu digo, ah, que coisa boa, Ana Corina. Só que não é aqui na sua cozinha, não. Eu quero uma fábrica. Ela é muito determinada, viu? Aí eu disse, não seja por isso. Aí tem espaço aqui para fazer a sua fábrica e vamos fazer. Eu tirava com o seu dinheiro para o consultório, transformo ele na sua fábrica. E assim foi. E ela tomou gosto. O metrógrama dela, eu me emocionei. Achei a coisa mais maravilhosa. Que ainda hoje não me acostumo, sabe? Quando ela chega e diz, ela está linda. Ainda hoje não me acostumei. Está na hora de colocar a manteiga. Duas colheres de sopa de manteiga derretida. A gente só para de mexer quando essa manteiga unir. Está na hora de ir para a forma. Isadora, você me traz a forma, por favor. Pronto. Agora nós vamos colocar no forno mais ou menos 1 hora e 15 minutos. E como demora, eu vou trazer já um bolinho pronto para vocês verem o resultado. Está vendo que você é linda? Está vendo que ele fica douradinho? Não há nada mais lindo do que amanhecer num dia de domingo lembrar que eu tenho... Com gostinho. Eita, que lembrança da minha mãe. Muita. Chega mesmo assim. E agora? Uma homenagem também que eu estou prestando para ela. Nesse dia, que é o Dia das Mães, eu também estou prestando homenagem à minha mãe. Foi a criatura mais maravilhosa do mundo. A família é o que é, é o espelho da minha mãe. Eu agradeço a oportunidade que vocês me deram de estar aqui mostrando o meu trabalho, de homenageando minha filha e minha mãe e todas as outras mães. Porque ser mãe é a coisa mais maravilhosa do mundo. Filha, estou te mandando um beijo bem grande, bem grande, do fundo do meu coração. Um beijo de agradecimento, você sabe por quê. Um beijo de tudo o que você merece. Por ser a filha maravilhosa que você é. Te amo. Um beijo de tudo o que você merece.